Cheguei, meus amores! E aposto que vocês amaram hoje a Grazi no meu programa Jojo96 e ela veio aqui pra cá pra xixiar esse podcast que todo mundo ama quente e se você chegou agora chegou no horário certo porque tá começando mais um Jojo69 com essa deliciosa, poderosa Barbiguel e com ela a rainha das xerecas pretas Carolina Amanda hoje eu tô até acadêmica hoje você tá avançada você que foi em Barbiguel também, né? você que sugeriu ontem amanhã eu não quero menos, hein? não, não pode, você tá poderosa a rainha da Ioni das pretas Grazi, deixa eu te dar uma pergunta como você se sente sendo uma mulher admirada, desejada você se incomoda com isso? em algum momento isso já te fez se sentir incomodada? eu acho que eu tô ficando agora um pouco incomodada porque eu não sei posso estar errada no que eu vou dizer mas parece que você tá causando um certo medo receio até de aproximação, sabia? não sei, eu sou só uma mulher acho que é pelos traumas que a gente não, tô falando das pessoas se aproximarem não sou eu em me aproximar não é o contra os homens têm medo eu tô sentindo uma coisa estranha aí é porque meu amor o povo acha que eu tô cheia de contatinho, ó não, mas dá um cagalhaço mesmo mas eu sou só uma mulher eu sei, meu amor mas você é foda a gente, quando a mulher é muito não é amiga quando a mulher é muito pá dá uma assustada é muito importante sabe o que eu acho? eu acho que a gente tá eu não queria usar a palavra empoderando porque isso já tá a gente e é real mas a gente já tá isso já tá até batido batido, né? mas eu acho que a gente tá se apropriando muito da nossa feminilidade e do nosso poder e aí que acaba sendo a mesma coisa e eu acho que os homens estão começando a revisitar o seu lugar do masculino e eu acho que isso deve causar uma certa insegurança porque tudo que é novo ou recente causa e também eu sinto que tem um tem um processo maneiro que tá acontecendo muito então não vejo como ruim mas eu acho que no seu caso especificamente eu não acho que é uma evolução mas eu acho que é uma consolidação da personalidade consolidação profissional, né? a Grazi passa por uma travessia belíssima de consolidação de si eu acho que a consolidação de si e a apropriação de si é que faz alguns homens tremerem e nesse momento eu acho que eles estão se questionando qual é o meu lugar? como eu me coloco com essa nova mulher? com essa mulher que tá se tomando, né? conta de si é, a mulher que tá muito liberta, né? muito livre porque até então sempre foi confortável muito confortável quanto mais confortável a gente é em nós mesmas na pele que a gente habita mais desconforto a gente promove quanto mais a gente se garante o jogo virou o jogo virou quanto mais a gente se garante mais susto a gente causa sim você acha que sexo pra você é vida ou é só um detalhe? é vida, é... porque o sexo tem que estar na vitalidade da gente tem, porque ele é a nossa vitalidade ele não necessariamente é um termômetro da nossa vitalidade mas quando ele está bem em geral a gente tá mandando muito bem em outras áreas da vida então ele pode ser uma bússola não é um termômetro da qualidade de vida da gente mas é uma bússola e também tem questões hormonais, né gente? sim, sim que mexe e... como que é os hormônios? são diversos hormônios diversos hormônios mas no caso, por exemplo, de mulheres e pessoas com útero tem serotonina, endorfina tem progesterona, testosterona tem a galera toda tem estrogênio, né? então a queda da progesterona e do estrogênio que é um momento aí da menopausa, climatério mexe bastante mas ainda assim a Mônica Martelli veio a gente conversou sobre isso a Cacau também e elas mandaram muito bem nessa travessia e segundo a Cacau inclusive tá batendo palma tá... é, porque ela falou que falece mesmo a bichinha falece ela falou que tá fazendo todos os... todos os tratamentos pra deixar em dia você se considera uma mulher mais tranquila mais barulhenta ou assim, deixa a vida me levar não é selvagem não é selvagem juma 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 tá mal arra que... que bom né? acho que é bom a gente... é so... é puxão de cabelo é tacar na rabo Tá se soltando, né? Tem uma música, inclusive. Você acha que fazer barulho ajuda a gente relaxar, o clima pegar mais fogo? Mas também depende da ocasião, né? Se você tá num lugar, você diminui o volume. Você pode, você vai. Olha, eu acho assim. Sonorizar o prazer é um tesão. Tem determinados sexos que tem sons específicos. Respirações específicas. Você já viu isso? Não. De sonorizar o tesão? Ah, não, não, sim, sim. A gente que faz, tem o orgasmo que a gente faz pra atuação também. É, e não tem um som específico? Tem um som, então pra atuação. Imagina você tá lá, você tem que fingir que tá... Gozando. É. Qual é o som do orgasmo? Ah, eu não vou fazer não. Não, não, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer não, só... Mas é a respiração, é isso que você tá falando. A gente vai na respiração. Agora, se eu puder... Alguma mandou perguntar se você sabe fazer. Eu? Não sei, eu sei fazer o meu. Mas não é universal com a Du, não é universal. Você nunca fingiu? Eu não. Nunca? Não, eu também não. Nunca? Amiga. Eu queria acabar e eu fingi uma vez. Não consigo, eu já falo logo. Vamos já... E aí, foi bom? E aí, foi bom? Pedir a ser melhor. Cara, cara, na hora eu tenho uma aula diferente que essa mulher, eu fico nervosa. Grazi, já aconteceu de algum homem... Grazi e Carol, pode responder as duas. Já aconteceu do homem ficar intimidados com vocês e vocês terem que dar animada no negócio? Toda primeira vez. Normal. Toda? Uhum. Eu já fico... É, eu já aconteceu comigo. Porque a pessoa bota uma expectativa, né? É, lida com a irrealidade. Talvez esteja lidando com uma projeção que ela cria sobre a outra pessoa. E até de uma projeção de... Uma performance. É, exato. Acho. Isso é normal, Carol? Acho. Absolutamente, né? Estar em contato com alguém... A gente já gera expectativa em alguém que a gente tem algum tipo de interesse. Já fica projetando. Pode ser um amigo de trabalho, enfim. Quando você tem já notícias da pessoa. Você já vê a pessoa dezenas de vezes na televisão. Você já tem notícias da pessoa. Então, os elementos de projeção são muito mais ricos. E tendem a trazer muito mais pressão. Mas você conseguiu reverter o quadro? Opa! É isso. É, esse é o importante, né? Mas você já vai preparar da primeira vez? Não, já sei que... Não, eu acho isso natural também. Não é uma coisa... O cara não é uma máquina. Ele não precisa estar o tempo inteiro. E também pode ter acontecido ali e talvez não ter rolado. Tudo por tudo. Vou te falar. Antes acontecia muito isso comigo, né? A pessoa tinha um medo. E aí foi uma coisa assim que foi legal. Falei, fique tranquila. Aqui é... A gente se divertir. Vamos se divertir. Esquece a expectativa e o mundo lá fora. E graças a Deus, deu sempre muito certo. Mas eu também estava sempre preparada. Falei... Vocês acham que as mulheres são mais acolhedoras? Acho. Quer dizer, calma, esquece o mundo lá fora. Né? Não sei, assim, em geral, um homem público teria essa paciência com alguém que estivesse projetando nele. Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem um pouquinho, porque as pessoas sonham também, né? Sim, sim. As pessoas sonham. Então seria também muito insensível se a pessoa não compreender. Assim, eu já fiquei com pessoas que estava tudo ok, tudo maneiro. Aquela bate-papo de me ver e começar a suar, suar mesmo. Ai, não sei o que. Ai, você é muito cheirosa. Ai, você... É de passar mal frente ao... E a gente fala tanto, né? Do nosso... Como a gente é colocada socialmente. E isso... Para pra pensar. O homem, ele é exigido também. Então tem o outro lado, né? Ele é exigido que ele esteja sempre em ponto de bala, sempre o pegador e somos humanos. Absolutamente. Absolutamente humanos. Isso... E a falha pra ele é relacionada de outra forma. É um erro imperdoável. É, e não é. Então também cabe a gente ter esse... É, o machismo tem seu efeito colateral, né? Você se sente pressionada em ser gostosa o tempo todo? Eu não valido essa pressão. Mas existe. Eu tenho um privilégio genético que me ajuda muito. E eu gosto de exercício físico. Aí tem a questão agora da idade, né? Que também é um outro... Agrega a estética de uma outra forma. E eu tento tirar essas pressões. Elas existem. Eu trabalho também com publicidade, com beleza. Ganho dinheiro com isso. Não posso ser hipócrita. Gosto de estar bonita. É uma vaidade minha. Mas também não quero... Uma coisa que eu fico observando. Eu quero estar de acordo com a minha idade em relação ao que eu apareço. como atriz psicologicamente e como mulher. Porque eu acho que a gente abre portas para as outras mulheres aceitarem e envelhecer. Existem produtos, tecnologia avançada na estética. Vamos usar? Vamos. Mas eu não sou, nem quero me tornar o tipo de pessoa que faz qualquer preço para estar esteticamente. Uma idade que não é dela. Isso é uma coisa que hoje eu já estou cuidando muito. Todo mundo, gente. É. E é bonito. É aceitar entender. Temos nossa responsabilidade com uma galera que está vindo aí. Principalmente a gente que é pública, né? Tem uma responsabilidade aí com as outras mulheres também para a gente não projetar a fonte da juventude. Você prefere boys mais atirados? Tranquilo ou você prefere chegar? Eu gosto de chegar. Eu também. Eu gosto. E aí? Não sei. Vai chupar ou vai não ver? Não tem regra. Não tem regra. Depende. Mas geralmente eu gosto. Mas eu também gosto de... É bom. É bom para o ego, para a vaidade. Sim, mas eu gosto de chegar. Vai chupar ou vai não ver? E você, Carol? Eu gosto de conquistar. É bom, né? É. Eu gosto. É gostoso, né? É bom. Eu gosto. Olha, eu era perigosa. Eu, graças a Deus, quando eu era solteira, eu já... Depois que existia o status do Zap, era uma foto de biquíni. Sextou. Uma chuva no Rio de Janeiro, eu postando foto no status de biquíni. Olha, cara, olha lá. Só Jesus, né? Eu boto uma foto, sextou, só as minhas amigas respondem, as pessoas, assim, mulheres. Isso é muito legal. Mas não estava vendo nada. Não, mas era para lá. Era para o crime. Não estou fazendo a coitada, não. Era para o crime, mas eu já começava no Instagram. É? Ai, sextou, hein? Sextou é boa. Não sou eu. Já abri a caixinha de perguntas, era crime, né? Toda hora uma história. O que te dá tesão? Conversa. Cheiro. Cheiro. Saber falar tu... Voz. Tom de voz terminou, tesão. Acabou. Engraçado, tem voz pelo... Sabe que tem uma modalidade que chama sapiosexualidade? Sápiosexualidade. Isso é quase um Aurélio, minha filha. Um Aurélio do sexo. Gente, um Aurélio do sexo. Sápiosexualidade são as pessoas que se excitam com a inteligência do outro. Eu. É eu. Eu senti que tinha um negócio. E não pode abandonar, não. Se tá numa relação e acha que conquistou e abandona, não tem mais nenhum papo, uma coisa... Eu fico louca quando eu tenho uma conversa. E eu não gosto que fique sempre concordando com a gente. Exatamente. Os sapiosexuais, ou as sapiosexuais, elas têm tesão de... Nossa, como é inteligente, como é encantador. Fala mais. E de fato, o corpo vai se abrindo. O meu escritório, a janela dele dá no meu closet, né? E às vezes meu marido tá ali em reunião do quartel, aí eu pego a escadinha e eu fico lá do negócio... E eu falei, vem que eu tô pegando fogo. Eu adoro ficar olhando ele assim. Me dá um negócio, eu fico, meu Deus, olha como é que ele é sério, concentrado. Toda uma postura, nananã. E aí eu... E sabe o que me dá tesão também? O cara que não fica se seduzindo o tempo inteiro. Porque às vezes você sai, uma vida, você envolve outras pessoas, se relacionar. E quando eu vejo ele, passa uma mulher, e aí você olha. Ou então, né, situações que acontecem. Se passar já olhar, eu já dou lá um som. Não, olhar, pode olhar. Não, eu tô falando ele, olhar. Fala, o que que foi? Tem que ter alguma coisa? Às vezes, mas não tem nada em olhar, Ju. Amiga, não pode olhar, tem que olhar a minha rabeeta. Eu era assim. Eu sou assim. Eu era assim, eu melhorei. Eu sou maluca, problemática, ciumenta. Mas eu tenho tesão quando ele tem, sei lá. Olha a cara de... Ela tá brava, brava. Não vai olhar nada. Qual assunto? Vou mudar de assunto? Não, não olha, não olha. Ele não olha, ele é um homem certo, costurado. Já conhece a peça que tem, meu amor. Você é barraqueira? Você vai com tudo pra cima. Se eu ver alguma coisa, eu tô com uma atitude. Mas eu não vi nada, eu não fico criando assunto, assim. Vim pra rua, ficar brigando. Sabe o que eu faço? Nunca tive, eu fico com essas coisas não. Se eu vejo uma situação, eu não falo nada, eu só me retiro. Ah, sim. Antes eu fazia isso, quando eu era mais nova, porque eu não sabia lidar. Eu queria matar. Não é fina, não. Eu queria matar, não sabia como fazer, eu falei, eu tenho que ir embora. Hoje eu faço por escolha mesmo. Não é porque eu tô querendo matar, não. É porque não serve. Não, nem acontece. Graças a Deus. Acho que Deus me livra do réu primário. Ele guarda meu réu primário. Não, nunca vai ser usada. Eu vou embora, eu vou pra casa. Nunca vai ser usada, né? Nunca vai ser usada. Eu espero não ser usada mesmo. Mas é babado. Mas tem gente que testa a gente, sabia? É isso. Eu tava numa festa com a Anne, Renata, aí veio uma mota e falou assim, ai, Jojo, eu acompanhei tudo do seu casamento. Fico muito feliz, me emocionei. Ah, eu sou viúva há 13 anos, mas agora, depois que surgiu um Lucas na sua vida, eu tô atrás de um Lucas pra minha vida também. Eu falei, é, ela é raro, mas um Lucas igual o meu, eu acho que vai ser meio difícil você achar. Entendeu? Eu fiquei assim, eu falei, pra quê, gente? Pessoa vem até a outra pra falar uma coisa dessa. Perversão, né? Pessoa perversa. Sabe? A maldade, a Anne... Não, mas depende. Você sentiu que era maldade. Ah, então tá. Foi na maldade, assim. Maldade a gente pega no ar, né? É, mas o povo faz isso. Ai, eu também quero um boy. Tem isso, né? As pessoas acharem que a gente não pode ser amada, não pode ser desejada, ou a gente tem que ser só um símbolo. Não. A gente não quer ser símbolo, a gente quer ser respeitada. Ser plena, né? Viver plenamente todas as oportunidades. O que te faz ir embora e não voltar mais? Falta de respeito. Falta de respeito em todos os sentidos. Eu também não gosto de falar alto comigo, não. Não fala alto comigo, não. Você já considera falar alto falta de respeito? É, porque eu acho que é porque tinha briga em casa, sabe? Em casa, meu pai e minha mãe, então eu acho que eu traumatizei um pouco com essa discussão. Não gosto de discussão, eu gosto de conversar. Se acalora a discussão, eu espero pra depois. Eu vou saindo. Muita inteligência emocional, né? Também acho que... Mas acho que é porque eu vivenciei muito com a família, sabe? É, eu sou a pessoa do texto. Tá bom, não vou falar nada, mas... Mas eu não consigo. O livro, não, que é dito aqui. Porém, aí vem aquele livro, né? A Bíblia. E eu e o Lucas, às vezes, a gente tá de Bíblia, é um pro outro. Texto por texto, mas tá... No final, acaba tudo certo. A vida é isso aí, altos e baixos, né? E sabe o que a minha filha fala? Ninguém manda na minha mãe. É isso que ela fala. Nossa, mas isso é um bom exemplo pra ela, né? Que ela aprenda isso e leva isso pra vida. Pra vida. Que ninguém mande nela também. Se ninguém é capaz de mandar na minha mãe, que manda em mim, então quem é capaz de mandar em mim? Olha a reflexão que você tá deixando. Mas lá na hora eu gosto que manda em mim. Eu não vou perguntar em mim. Já foi. Você pode ler, se você deixar, eu pergunto. O que que é? Já, já fiz. Já fez a mão numa... Em turbulência, não. Um avião, um amor, um avião particular. Já. E não teve turbulência. Eu tô sem gasto de perguntar isso. Sério? Não, eu já fiz, mas não tinha turbulência, não. A turbulência eram vocês dois. É, a turbulência a gente que causou. E como é que é? Maravilhoso. Deixa eu ser pegando um plano assim. Tô me enganando um alugão, já tinha. Bozado, pra gente ver aqui, por favor. Nossa, cada lugar. Aí as luzes. Cada lugar. Porque eu acho que essa coisa da sensação de estar meio que proibido. num avião, não tem câmera. Não, no avião. No banheiro, não. No banheiro. Ele estava no banheiro. Eu já tinha de banheiro? Ah, não. Tem, tem sim. Jô, dando aqui. Que isso, Jô? Mas no banheiro... Deus, meu livro, num avião normal, minha bunda pra entrar, é um problema. Não já tinha, amor. Não tem como. É que eu não quero virar meme, mas cada lugar que eu te conto ali depois. Viu? Tá vendo, Jô? Eu não quero virar meme. Bota na tela, bate. Enfim. Sua relação com o sexo, o corpo, foi mudando ao longo do tempo? Sim. Você sentiu uma transformação diferente? Sim. Eu tinha vergonha do meu corpo. Hã? Uhum. Morria de vergonha do meu corpo. Mas isso é pela autoestima? Pela autoestima. Pela autoestima, por coisa que eu já ouvi de homem falando. Quando eles querem ser cruéis, eles são. Quando eu, tipo assim, uma vez, eu tava acho que tão, né, numa relação que eu tava tão plena sexualmente, assim, que eu acho que incomodou a pessoa e ele começou a encontrar lugares e defeitos em mim, no meu corpo, pra tentar minar um pouco minha autoestima, pra eu ficar controlável, né? Já tem homem que acha isso incrível. Encolher pra caber, né? É. Encolher pra caber. Esse é um recurso que tem sido muito utilizado, eu sou muito isso. E eu menina de interior, né? Nossa, era, é, não pode, não sei o que. Foi depois que eu vim morar aqui que eu fiquei mais sapequinha. Talvez você já fosse, só não tinha espaço, né? Já era. É hipocrisia familiar. Todo mundo sem vergonha, mas finge que não. Pronto. Pronto. Nós temos um quadro chamado Tem Dado em Casa e a mensagem de hoje foi da Carmen. Jojo, eu tenho 44 anos e nunca consegui ter aquele orgasmo. Sinto uma conseguinha. E olhe lá, você acha que ainda tem jeito pra eu chegar lá algum dia? Com certeza. Claro. Mas tem que se conhecer. Sim. Né? E também não se comparar nesse caso. Porque quando ela diz que nunca teve algo que ela acha que existe, né? Aquele orgasmo, aquele orgasmo que alguém disse pra ela que existe. É, e tem a questão também que eu acho que os homens foram e são estimulados a se tocar desde muito cedo. E a gente não, é proibido, não pode, não sei o que, não sei o que. Reprimido, assim, né? Então a gente tem um atraso aí com essa conexão e esse contato. Quando você se liberta disso, começa a se conhecer, você vai pra uma relação mais, acho, mais preparada, mais liberta pro prazer. Mais autorizada, né? O que a Carmen pode fazer? Olha, ela precisa primeiro não se comparar. Aquele orgasmo é em relação ao quê? Ela precisa lembrar. Onde ela ouviu falar que tinha... Por exemplo, a gente vai no salão de cabeleireira, por exemplo, às vezes tem mulheres que falam, ai, essa noite minha cama ficou molhada, aconteceu... Cada pessoa é uma pessoa e a comparação é inimiga da autoestima. Então foque em você, se conecta com você, como o Grazi trouxe. E existe terapia orgástica, uma experiência em que você partilha esse autoconhecimento com a mediação de um profissional. Se ela puder e tiver acesso, vale muito a pena. Sabe o que eu fiz quando eu fiquei um pouco traumatizadinha com isso? Falando sobre isso agora há pouco. Eu fui fazer... Eu conheci uma menina muito legal e fui fazer massagem tântrica. É a terapia orgástica. Mas assim, quando você fala, ah, massagem tântrica, a pessoa, hum... Tem nada a ver. Nada a ver com isso. Não é nada a ver com isso. É autoconhecimento. Eu posso até introduzir um pouquinho como é que funciona tanto a terapia orgástica e a própria... Que vem de origem da massagem tântrica. Tem uma curiosidade. É, vale a pena. A massagem tântrica, ou a terapia orgástica, ela passa pela escuta. Então você primeiro vai ser ouvida, você vai falar um pouquinho da sua história. E você vai ter uma experiência da sensibil massagem. O que é sensibil massagem? A ativação do corpo. Através de toques muito, muito, muito sutis. E a partir daí você vai indo de fase em fase, conversando com uma escuta ativa desse profissional, até que você vive uma experiência de fato orgástica. Mas não é nada assim, já chega colocando a mão na sua vulva, ou já chega colocando a mão no seu pênis, ou seios, o que seja. É tudo palatina, tudo de acordo com o limite do seu corpo, com a necessidade que você apresenta. Então, para quem vive essa experiência de entender que não está atingindo o ápice da sua potência sexual, vale muito a pena a terapia orgástica. Aí eu cheguei em casa e falei assim, vamos olhar nossa vagina para minha filha? Falei, vamos olhar, vamos ver como é que é? Olha a da mamãe, olha a sua. É nosso tesourinho. E aí ali eu conversei um pouquinho com ela sobre cuidado, sobre, e teve esse momento com ela, só que agora que ela fez 10, ela não quer mais saber disso não. Ela está com vergonha, ela está toda... Mas eu tive esse momentinho com ela, para mim foi muito libertador, assim. É, para ela se sentir confortável para te contar tudo. É, e de ter uma relação com o órgão genital, de cuidado, de enaltecer, como os meninos têm. Exatamente. Desde pequeno. Por que a gente é tão tolida? Por que a gente não modifica isso? E é com a geração que vem. Através de nós, né? Sem a nossa mediação não é possível. E também falar sobre questão sexual passa também por ter essa liberdade de diálogo. Sim. De falar para ela que aquele é um lugar muito precioso, que ninguém pode tocar, não é qualquer um que pode tocar. Então é tudo muito delicado entre ajudar ela a entender, a proteger e não ter vergonha. Verdade. É muito delicado para as meninas, principalmente, né? Absolutamente, absolutamente. Principalmente porque provavelmente ela está passando por uma travessia, né? O corpo em transformação. Então a gente tem a pubarca, que é o nascimento dos pelos pubianos, a telarca, que é o nascimento da mama, e depois a menarca, que é a primeira menstruação. E tudo isso demora em torno de um ano e meio, dois anos. Então é um caminho. Você sabia que na minha casa eu tinha que sentar sempre com a perna fechada assim? A hora que eu... calor. Eu fazia um pouco assim, meu pai, fecha a perna, menina! Castração, né? Isso você vai introjetando. E você começa a achar que o teu órgão genital é proibido. Absolutamente. Não que não seja ruim em questões de abuso. É interessante que a gente saiba que... Tem limites. É. Mas é melhor saber que tem limite. E que a relação pode ser deste lugar. É, não pode ser uma coisa agressiva e que te deixe cada vez mais dentro de uma prisão, né? De algo... A ponto de você não se tocar ou quando você se tocar, você se sente culpada, não se masturbar, que é saudável. O que gera uma coisa que é gravíssima e que acompanha muitas de nós, embora todas muito empoderadas, né? Que é a culpa no prazer. E não só no prazer sexual. Quando você vive essa experiência de castração, você acaba desenvolvendo culpa em sentir prazer em outra distância da vida. Exatamente. Pais e mães... É a chave. Por favor, parem de ficar tolhendo o filho de vocês. Exatamente. Autorize, autorize seus filhos a sentir prazer. Autorize seus filhos a se conhecer. Porque uma vez que está autorizado a sentir prazer com o próprio corpo, está autorizado a sentir prazer em viver, em ser quem é. Mas não é autoriz... Porque as pessoas são meio, né? Não. A gente não está aqui fazendo apologia, tipo, vai lá. Não. Já começa a... Não é sobre isso. Ajuda os seus filhos de trazê-los para o seu lado. Exatamente. Educar, educar seus filhos. A gente não tem educação sexual na escola. Porque é proibido falar sobre isso. Na minha adolescência eu tive. Teve? Tive, no ensino médio. Foi bom pra mim. Em muitas fases da minha vida. Ioni, quais dicas de hoje? Ah, hoje eu pensei... Primeiro que quem estiver nos assistindo deve maratonar todos os Jojo 69. Porque tem um monte de dica lá. E escolher fazer um date consigo mesma, né? Quem não sabe o que é um date é um encontro. Então, separar aí os brinquedinhos que quiser, a melhor lingerie pra quem gosta. E desenvolver um tempo pra se conhecer. Tirar um tempo pra se conhecer é a dica. Sabe? Tirar um tempo pra si e se preparar pra encontrar consigo mesma como a gente costuma se preparar pra encontrar com o outro. Eu tô fazendo muito isso. É. Eu tô fazendo muito isso. Tô no banho, bota com o lingerie. Tô num momento, assim, de apaixonada por mim. Eu tô fazendo muito isso. É muito bom. É. É linda. E essa serve pra Carmen também, né? De que ela possa, né? Ela que falou que ela cansaquele orgasmo. Quem sabe se organizar pra ter um momento, um espaço. Organizar um espaço mais cheiroso. No caso da Jojo que gosta de perfume, gosta de você também. Um bom perfume. E trazer os brinquedinhos que a gente citou ao longo do programa. Trazer todas as dicas que a gente citou. Escolhe uma, duas, três ou todas. Tire uma noite pra si e vá viver a experiência de ser quem você é. Com tesão. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter vindo participar do meu podcast. Obrigada, Carol. Obrigada. Gente, chegamos ao fim. Muito obrigada a todos que estão acompanhando o Jojo69. Pegando essas dicas de milhões com o Carol. E vendo um pouquinho do lado dos nossos convidados, tá? Se você curtiu o vídeo, não dá mole. Aproveita aí, maratone todos. Deixe seu like, siga o canal. E beijo, meus amores. Até terceira temporada. Fui. É o Brasil. É o Brasil. Acordei gostosa. Acordei gostosa. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein. E se o biquíni não for pé, eu nem quero. Respeita a nossa história. Mulheres levantam mulheres. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém. A gente...